Uma empresa de suprimentos de informática foi destruída por um incêndio em Maringá. Deixa eu conversar com o Fábio Guilhem. Está chegando aqui para bater papo com a gente. Bom dia, Fábio. Seja bem-vindo ao programa. O prejuízo é incalculável, Fábio. Sim, Riva. Uma verdadeira tragédia. Muito bom dia para você, bom dia para todos. Ao todo, segundo informações do empresário, mais de 5 milhões de reais em prejuízo. É uma empresa, uma distribuidora de cartuchos e tôners. Aqueles equipamentos que a gente usa nas impressoras, que são equipamentos caros, inclusive. Houve ali o incêndio, ainda não se sabe as causas, tudo está sendo apurado. E aí o fogo consumiu tudo muito rapidamente. Foram mais de 10 horas de trabalho para os bombeiros para conseguir controlar as chamas. Um prejuízo milionário. E agora a investigação deve apontar o que aconteceu. Qual foi a causa desse incêndio que deixou essa tragédia. Nesse prejuízo grandioso para essa empresa e para esse empresário aqui de Maringá. Eles estão tentando se reerguer, mas a partir de agora é lidar com o prejuízo mesmo, Riva.